O STJ está de aniversário e como parte das comemorações, o Tribunal inaugura duas exposições sobre a história desses 35 anos. Aqui no Espaço Cultural está a mostra do papel ao digital 35 anos da Corte Cidadã. Uma verdadeira viagem no túnel do tempo com a trajetória do STJ desde os tempos do processo em papel até o Tribunal se tornar de uma corte totalmente digital. Na primeira parte da exposição, o visitante pode, por exemplo, entender como era o gabinete de um ministro décadas atrás. Com computadores de tubo, furadores de papel, carimbos, máquina de fitagem. Ah, e dá pra tirar fotos ao lado do que hoje é peça de museu, uma pilha de processos. Aqui, as máquinas que transformaram todo o acervo de processos físicos em processos eletrônicos, um marco dessa história. E na última estação, é possível conhecer melhor o STJ de hoje e imaginar como será no futuro. Um trabalho que já começou com a ajuda da inteligência artificial e de sistemas modernos que otimizam o julgamento dos processos. E não é só isso. Além da mostra, o espaço STJ Memória, no lugar do antigo museu, está de cara nova. O acervo foi reorganizado, os conteúdos renovados e novos elementos tecnológicos foram incorporados ao espaço. E tem mais novidades. Todos os elementos expostos estão com audiodescrição. É o espaço STJ Memória, muito mais acessível. As exposições podem ser visitadas de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às sete da noite. E a sexta-feira, das nove da manhã às sete da noite.